Num grupo de 15 homens e 9 mulheres, quantos são os modos diferentes de se formar uma comissão? Você para aqui que é abuso forte, né? Porra, a palavrinha já tá chamando ali. Por quê? Dois homens e duas mulheres. Três, três mulheres. Pô, perdão. Três mulheres. Show. Dois homens e três mulheres. Maravilha. Agora vamos ver. Fala aí, manda pra gente. Galera já mandou? Show. Fala comissão e combinação. Maravilha. É isso aí, análise combinatória, né? Exatamente. O assunto lá do nosso edital, certinho. Quem colocou aqui? Deixa eu ver. Foi o Júnior? Análise combinatória, exatamente. Aí eu pergunto, isso aí é um arranjo ou uma combinação? Nem troca ideia, filho. A galera já colocou. Não é a probabilidade, não, pessoal. É, a probabilidade só vai ser quando falar probabilidade na questão, tá legal? Porque a galera confunde muito isso. Isso aí o assunto é análise combinatória. Agora, na análise combinatória tem duas vertentes. Exatamente. A arranjo e a combinação. Pergunto. Isso é um arranjo ou uma combinação? A galera já até colocou ali, né? Já colocou. Falou comissão, galera. Anota esse bizu aí, quem não conhece. Falou comissão, o problema é de combinação. Acabou. Então, sempre que der a ideia, né, Renato, de grupo e de pessoas. Grupos, funções, equipes, duplas, né? Exatamente. Vai ser combinação, tá? Vai ser combinação. Então, já sabemos que o problema é de combinação, né? Pela característica. Falou comissão, você já associa que é uma combinação. E aí, né, Marcão? Combinação tem fórmula. Exatamente. Método tradicional é fórmula. Método MPP é sem fórmula. Fazer dois pedacinhos. Antes disso, joga no bate-papo aí quem conhece o método MPP de resolver a combinação. Joga aí pra gente dar uma olhada. Quem não conhecer, só falar não, quero conhecer. A gente vai mostrar, tá? E a gente já até colocou a resposta. É, coisa linda, é. Maravilha, maravilha, maravilha. Conheço, sei, sei, eu. Quero conhecer. Beleza, vamos lá. Vamos que vamos. Mas antes de sapecar a questão, né? Vamos trocar uma ideiazinha, né? Vou botar uns dois exemplos. Dois exemplinhos. Um com dois, um com três, a gente mata. Então, primeiro exemplo, vou colocar aqui. Combinação de seis pra três. E outro exemplo, vou colocar aqui. Combinação de oito pra quatro, pra diferenciar. Pode ser? Bota fé. Bota fé. Aí entra o método. Fala um pouquinho com eles do método. Gente, o método é o ser de combinação, tá? O maior número sempre na frente e o menor atrás. E você vai falar em casa, seis abre três. Opa, maravilha. Pede aí em casa, seis abre três. É sempre do maior pro menor. Seis abre três. Então, combinação de seis pra três. Como o Renato falou, seis abre três. Três o quê? Números. Três números. Consecutivos consecutivos. Consecutivos a partir do seis. Você vem descendo. Vai descendo. Olha lá, setinha. Seis abre três. Abre três. Seis, cinco, quatro. Só fazer na tua mão, ó. Seis abre três. Seis, cinco, quatro. Acabou. Aí segue uma lógica. Só você prestar atenção. Abriu três, divide por três. Três fatorial, que é três. Vezes dois, vezes um. Morreu. Acabou. Facão ali nos caras, né? Vamos que vamos. Três fatorial, ó. Cinco vezes quatro. Vintão, né? Beleza. Show. Aí segue a lógica. Já coloca aí no bate-papo. Coloca aí pra gente dar uma olhada. Oito abre quatro. Como é que fica? Vamos lá. De oito abre quatro. Então, abre o quê? Quatro números. Coloca aí a galera do Face também. Oito abre quatro. Quatro que? Quatro números a partir do oito. Vamos lá. Vamos lá. Ó, já tô te dando a colinha. Oito abre quatro. Oito, sim, já botaram, hein? Oito, sete, seis, cinco. Show de bola. Oito, sete, seis, cinco. Abriu quatro. Divide por quatro. Que é quatro fatorial. Quatro, três, dois, um. Morreu. Mete o facão aí. Aqui, ó. Três vezes dois, ó. Vai embora. Oito com quatro, ó. Dois. Daí, minha brincadeira dá. Setenta. Tudo bem? Cinco vezes dois, vezes sete, setenta. Show de bola. Preparados, então? Esse é o método do MPP, né? Agora mete a divisória. Divisória. Divisóriazinha. Tem que ficar retinha, né, mano? É isso aí. Não dá merda. Não fica muito não, mas... Vamos lá. Agora, pessoal, atacando a questão. Vamos lá. Eu vou falando aqui, o Renato vai montando lá as combinações. Vamos lá. Quantos são os modos diferentes para se formar uma comissão composta por dois homens? Aí vem a perguntinha, né, Renato? Pô, eu quero dois. Dois homens. De quantos? De quinze. De quinze. Então vai ser uma combinação de quinze... Pra dois. Pra dois. Vezes... Já tento esse pê. O E é o quê, Renato? Por que E vezes? Porque análise combinatória e probabilidade, toda vez que apareceu o E... Você multiplica. Multiplica. Por isso que fica combinação de quinze pra dois, que são os homens. E... Aí multiplica. Vezes... Três mulheres. Três mulheres de quantas? De nove. De nove. Combinação de nove pra três. Sempre o maior número na frente, né? Que não faz sentido, né, você enviar. Aí, pessoal, muita calma nessa hora. Vamos lá. Macetinho. Quinze abre quanto? Dois. Fala aí pra eles como é que fica em cima, Macalão. Abre dois. Quinze. Quatorze. Vezes quatorze. Abre dois. Divide por dois. Dois vezes um é dois, né? Vezes. Combinação de nove pra três. Abre três, como é que fica? Abre três. Nove. Oito. Sete. Sobre. Três vezes dois. Vezes um. É, por três vezes dois, né? Bota fé? Então, abriu três, divide por três. Né? Ele tirou aqui o um, porque não é, não se faz necessário. É, vou colocar, vou colocar aqui, né? Só pro cara, bota aqui o... Vezes um também. Só pro cara saber o quê? Abre dois. Vamos lá, então. Quatorze com dois, ó. Dá sete. Agora vamos brincar do lado de cá, ó. Nove com três, ó. Vai embora. Três. E oito com dois. Vai embora. Quatro. Quinze vezes sete, dá? Cento e cinco. Aqui dá dois, oitenta e quatro, né? Oitenta e quatro. Quebra, quebra, né? Ih, vai ficar chorando? Não. Não, é o princípio do quebra, quebra. O que que é o princípio do quebra, quebra? Fala pra ele. Você vai pegar aqui, ó. O 105. Quem é o 105? É 100. Mais cinco. Mais cinco. Você quebra sempre a continha no meio. Isso. Pensa na dezena, na centena mais próxima. Aí vai ficar cem. Eu coloquei cem vezes oitenta e quatro. Vezes oitenta e quatro. Vai dar oito e quatrocentos. Quatrocentos. Mais quatrocentos e vinte. Se eu não me lembro. Mais quatrocentos e vinte, né? Cinco vezes quatro, vinte. Cinco vezes oito, quarenta, quatrocentos e vinte. Pô, viu? Gostosinho. Aí zero, seis, oito, oito, oito mil, oitocentos e vinte, né? É dois aqui. Ó o inimigo aí, ó. Oito mil, oitocentos e vinte. Já eu tirei seis, cara. É o inimigo, irmão. Oito mil e oitocentos e vinte.